Pessoal, já chegamos em casa, já tomamos um banho e vinhamos experimentar as comidas chinesas daqui, né pessoal? Trouxemos uma pessoa que nem conhece muitas comidas para experimentar comidas chinesas, que é a Pipi da Oepipi. Não sei. E, gente, a gente está louco para experimentar, mas o que eu sou mais louco para experimentar é esses dois, né? E eu, esse é, gente. Eu e a Isis amamos lixinha, mas essa lixinha é da chinesa, e a gente não come lixinha ali atrás, a gente compra, não, mas não é na lixinha atrás, ela é solta. Então, vamos começar que a gente está muito desesperada. E a Pipi já está pedindo para abrir bala aqui. Eu já vou começar a abrir aqui, porque eu estou desesperada. Deixa eu pegar a mesa daqui, não é? Vamos lá. Como que é esse, né? É balinha. Ah, balinha. É de Blue Blue. Não está, né? Balinha. E é... Não, não, gente. Ele é Blue Blue. Blue Blue é esse. Só porque é azul é Blue Blue? É balinha de banana. Não, não. Eu dou nota zero. Eu dou nota cinco. Eu dou nota zero. Tem... Tem... Parece uma bala de banana, mas tem gosto de banana. Gente, agora nós vamos abrir essa bebida, porque se caso vinha alguma coisa ruim aqui, né, a gente toma a bebida. Aí se a bebida foi ruim, a gente... Que pera! Gente, agora eu vou abrir essa bebida aqui, que eu estou doida para abrir. Porque ela não muda de diferente ou nada. Olha isso, gente. Olha, vem uma bolinha aqui. Aí com essa tampa, se não me engano, você tem que apertar. É uma boa ideia. Eu vou chamar o meu pai para abrir. Vai, tenta aí. Mãe, eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver. É assim. Então vamos abrir no outro, enquanto a Isis foi chamar a ajuda. Eu posso abrir esse? Pode. Gente, agora eu vou experimentar esse e eu vou contar a história desse também. Tinha três. Um de limão, um desse e um de mão. Olha, pega, pega. Um desse e um de mão. Olha, pega, pega. Um de limão, de maracujá que vocês estão vendo aqui. E esse de manga. O de limão, a gente comeu lá no braço. Eu não comi, gente. Eu não experimentei, porque eu estava com dor na barriga. Aí eu não comi. Eu estou olhando para esse momento aí. Então, bora olhar comigo. Gente, eu não achei meu pai. Então, vamos ver o que eu fiz. Vamos fazer. Ai, que era bom. Mãe. Ai, eu não. Gente, é assim mesmo. Eu experimentei. Deixa eu experimentar o de novo. Eu quero experimentar esse. Meu irmão, foi um que é muito gostoso. Eu gostei. Hum! Tem gosto de lixir. Nota 10. 10 de 10. Não gostou? Não gostou? Deixa eu ver. Esse de maracujá, o que eu comi era muito bom. Eu gostei. Não é tão doce. Gente, eu quero... Muito bom. Não é muito doce igual o doce do Brasil. Nota 3. Eu quero abrir. Mas... São muito bons. Eu quero abrir uma bebidinha. É tipo uma geléia. Meu Deus. Gente, eu quero abrir essa bebidinha, né? Porque eu quero tomar uma bebida. Só aqui. Hum! Forte. Bora lá! Calma aí, calma aí, calma aí. O cheiro não é tão engraçado. Vai, vai. Vou fazer a batida. Calma aí. Calma aí. Eu vou fazer a batida da Issa. Calma aí. Pode! Não é muito. É gostoso. Mas o cheiro não tomou não. Tem gosto de chá. É, calma. É bom. Não é da produção aí? Nota 1. Eu achei. Eu achei que tem gosto de chá. Ela é de pêssego. Ela tem uns pedacinhos. Eu dou 5. Eu dou 5. Eu dou 1. Eu dou 4. Eu dou 4. Não, mas tem gosto de chá. Eu dou. Muito bom. Tem gosto de chá. Gostei. Eu também gostei. Gente, e agora a gente abriu a lixinha. A minha mãe abriu. A produção abriu pra gente. Que é muito duro. E a lixinha é pra... Sem caroço, sem casca. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Nota 10 de 10. É bom? Nota 10 de 10. Nota 10 de 10. Porque é igual a lixinha 2. Não tem gosto, gente. Tem gosto sabe do quê? Tem gosto de... Como que fala o nome? É uma delícia. Aquele negócio que é assim, gente. Não tem gosto. Nota 10 de 10. Como que é a mãe que eu gosto? De pôr na salada? Porque eu gosto de ir lá no papai comer. Como que fala o nome? Ai, gente. Eu esqueci. Não sei. Eu cheguei no lá que a gente comeu, né? Parecido com palmito. Gente, eu amo palmito. Só que é um palmito meio estranho. Meio adocicado. É estranho, gente. Eu não gostei. E agora nós vamos começar com esse daqui, gente. Que eu e a Luizia sempre fomos os vídeos das chinesinhas comendo no TikTok. Gente, eu gostei aqui. É salgado. Já consegui abrir. Não, eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso. Sei não. Eu não vou comer isso, mãe. Tem cheiro do quê? Tem cheiro do que? Eu não vou comer isso. Não, não. Eu tô na minha garganta. Eu não vou comer. Vai de pó. Vai pegar. Isso, ele corta. É meu, não vou. É meu suco. Eu não vou comer. Vai de pó. Nossa. Não, vem de água. É muito aqui. Nossa. Vamos tentar esses machinotes. A gente disse que a Peta fez questão de abrir pra ela comer, mas ela veio não ter um óleo. Vamos tentar, é de uva. A Peta já comeu o bolo. É de uva, gente. O cheiro é maravilhoso. É igual o daqui. Fantástico. Você pôs muita coisa na coca, né, Luiz? Você pôs muita coisa na coca, né, Luiz? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Lembra alguma coisa? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Esse me lembra pau, pamonha, pamonha. Lembra? Pamonha. Eu tava sentindo o gosto. É, ele é de pamonha. Ele é de milho. Mãe, olha a boca. Deus me quer. Pamonha. Eu falei que tem mais de pamonha. Os seus amiguinhos, você quer, ninguém quer. Pêssego. Gente, tudo é de pêssego, Luiz. Gente, mas é de pêssego. Ela só tem paladar de pêssego, né? Incrível. Lá na China, tudo é pêssego. Você vai lá chegar lá na China, é a cidade do pêssego. Pêssego, né? Maravilha. Virou bezerro. Não tem açúcar. Bezerro, toma refrigerante? Não tem açúcar, mas é gostoso. Não tem açúcar, mas é gostoso. Não, é bom. Vocês duas estão assim. Uma gosta, outra não gosta. Uma gosta, outra não gosta. É. Realmente. Eu não abri. Gente, eu aviso aqui a precidade de empurro. Vai. E o que eu quero? Gente, eu não vou pegar isso aqui Que ninguém vai experimentar Mas eu pego Eu tenho que experimentar Eu quero ver isso aqui Vai, já abre então isso Ai, que legal Tem que escurar aqui, André Vamos Gente, minha mãe já conseguiu. Nossa Muito gostoso Muito gostoso Nossa Mentira gente Eu não abri essa bala de pés Olha gente Eu vou mostrar as cores que tem A Lu já rasgou o pacote Sendo que tinha um negócio aqui pra abrir Olha Tá bom Vermelho, azul Parece filme E amarelo Resumindo vai As balas brasileiras Melhor do que o da China ou pior? Melhor Mudava pra melhor Com certeza que a dica mudava melhor Já tava bom Não tava muito bom Tava ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Vai Vai Tava gorda Vai Tum 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 parece um pãe né parece sem álcool vai bebe eu não sei se tem que tomar com você vai bebe e aí a gente abriu os doces da china experimentando os doces da china com vocês muito bem pessoal e os doces da china é muito bem eu achei gostoso eu odiei quase tudo e não gostei quase de nenhum e eu prefiro os doces brasileiro que era aqui tá mas o que foi que você mais gostou só as duas coisas que vocês mais gostou Luísa eu gostei do machinelinho e dessa bebida que muito gostou meus dois preferidos foi esses dois aqui eu acho tá vai Luísa eu gostei desse bastante três vai eu gostei desse do machinelo que eu vou ter muito bom e dessa bebida aqui também olha da menina aqui que eu gostei eu gostei desse dessa bebida e desse tá bom então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal então tchau tchau até o próximo vídeo é E aí E aí E aí E aí E aí E aí